Marielle, você trabalha com café, mas o café não é o café de commodity, é aquele café normal, é o café especial. A gente tem um vídeo aqui, que é um documentário, inclusive, da própria CAPT, que fala sobre a relação que a CAPT tem com os cafeicultores, os pequenos produtores. Mostra que o processo também é um processo especial e dignifica a vida do produtor. Tem um vídeo maravilhoso, podia passar? O café só é especial se existe história por trás. O nome do café especial é muito subjetivo. O que a gente quer entregar para o consumidor é o que esse café mais apresentou numa xícara refletida em uma nota sensorial. Salada de frutas. É um café extremamente frutado. A gente quer que o consumidor, na hora que ele abra o pacote, faça, putz, esse café é frutado. Agora, a variabilidade de possíveis nuances é infinita, porque cada um tem a sua memória gustativa. O café fica na planta sete, oito meses. Você não pode fazer quase nada para você influenciar na qualidade desse café. Agora, quando você tira o fruto da planta, a responsabilidade é 100% sua. Uau. Uau. Fala rapidinho. Esse é o Johnny, um dos nossos produtores de cafés na Serra do Caparaó. Nós trabalhamos com café especial. E o que é o café especial? Nós temos três classificações, o commodity, o gourmet e o especial. Hoje, no Brasil, está ganhando um espaço muito grande as cafeterias ao trabalhar com o café especial e sabe de onde vem, tem todo o cuidado com o pequeno produtor, porque, para ser um café especial, ele precisa de um preparo. Então, são preparados por pequenos produtores, por famílias, pela agricultura familiar. Tem todo um trabalho, colheita seletiva, o solo tem que estar preparado ali há mais de quatro anos. Então, hoje, nós temos o commodity, que é o que manda no mercado. Ele nem é o meu concorrente. Hoje, é o café de pó no supermercado, onde tem uma mão de obra muito escrava, e todos sabem muito bem disso, por que o café é amargo, por que nós colocamos tanto açúcar no café, porque ele já vem queimado, ele já vem para esconder todos os defeitos. Então, o café especial, além dele garantir qualidade de vida para os pequenos produtores, nós somos voz dessas pessoas que estão já transicionando do café commodity para o café especial. A CAPT é uma ponte, é uma voz para esses pequenos produtores. De conscientização. De conscientização para esse novo mercado. Ótimo.